Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo sobre o que vai acontecer na novela A Que Não Podia Amar? Então se inscreve aqui no nosso canal e ativa as notificações. Também você pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Você vai acompanhar e seguir mais novidades sobre a novela A Que Não Podia Amar. Eugênia Silva No capítulo 61, segunda-feira, 1º de julho, Miguel volta a beber. Ulisses, furioso, proíbe a filha de se aproximar dele. Ernesto diz a Ana Paula que ela precisa de descanso. Mercedes não gosta que Ernesto se preocupe com ela e termine o relacionamento. Rosaura exige que Ana Paula faça o teste de gravidez. Ulisses vai até a fazenda, diz a Maria que não encontra Mariana e que a última vez que a viu estava com Miguel. Cíntia, super feliz, conta a Mercedes que passou a noite com Gustavo. Ana Paula diz a Maria que Miguel e Rogério desapareceram. Davi chega procurando por Rogério. Ana Paula desconfia que Davi tenha algo a ver com o desaparecimento e diz a Davi que terá que tratar com ela os assuntos que tem pendentes com seu marido. Ulisses encontra Miguel completamente bêbado e quer saber onde está sua filha. Miguel não se lembra de nada. Para evitar que Gustavo fotografe a obra que Davi está fazendo para desviar o curso do rio, Cíntia finge um acidente e Gustavo cai na água. Gustavo encontra o corpo de Mariana. No capítulo 62, terça-feira, 2 de julho, Dani diz a Ana Paula que já encontraram seu irmão, mas ele está preso porque Mariana continua desaparecida. O delegado comunica a Bruno que Mariana está morta e que Miguel foi a última pessoa que a viu com vida, por isso ele continuará detido. Miguel diz a Ana Paula que não matou Mariana. Bruno diz a Ana Paula que não há provas contra seu irmão, mas ele está preso pois foi a última pessoa que esteve com ela. Rosaura, sem conseguir controlar sua ambição, diz a Ana Paula que se Rogério não aparecer, ela será a dona de tudo. Vanessa visita Ana Paula e Hipócrita diz que já aceitou que são irmãs. Ana Paula está muito angustiada com o desaparecimento de Rogério. Gustavo consola Ana Paula e Bruno os observa. Gustavo confessa a Ana que ainda a ama. Cíntia flagra o clima entre eles, dá uma bofetada em Gustavo e diz aos dois que vai contar tudo para seu irmão. Gustavo tenta se explicar e diz a Cíntia que não fazia ideia que sua ex-amorada fosse sua cunhada. Gustavo diz a Cíntia que assim que Rogério voltar, vai contar a ele toda a verdade. Ela pede que não faça e diz que tem uma proposta. Bruno pede que Miguel faça o que ele vai dizer. Elias vai até o quarto de Cíntia. Paula conversa com Marquinho que está preocupada que se Rogério descubra que Gustavo foi seu namorado, ela terá que ir embora e não poderá levá-lo com ela. Ele chora e pede que ela não o deixe. Cíntia diz que não dirá nada a Rogério por enquanto. Cíntia encontra com Gustavo no corredor e diz que irá casar com ele, porém com uma condição. Bruno diz que não poderá defender Miguel, pois ele viu Miguel discutindo com Mariana. Maria dá notícias de Rogério. Cíntia pede que Gustavo se case com ela para ela receber sua herança e quando terminar o contrato de Paula, os dois se divorciem. No capítulo 63, quarta-feira, 3 de julho, Miguel conta com Suelo que não foi ele que matou Mariana. Ela diz que Mariana tinha marcas nos braços e ele se recorda que ela caiu quando os dois estavam conversando. Na realidade, o que aconteceu foi que Rodrigo tentou agarrar Mariana e ele acabou empurrando-a. Ela cai e bate a cabeça no chão. Em seguida, chega Bruno e vê Mariana morta. Cíntia conta a Mercedes que Gustavo ama Ana Paula. Ana Paula atende a ligação de Vanessa e pergunta se o irmão dela já saiu da prisão. Vanessa recebe uma ligação de que a carne que ela recebeu está contaminada. Daniela vai até a delegacia com Rosaura. Miguel pede a Dani que avise a Ana Paula para ir embora com Gustavo. Dani avisa que as coisas estão complicadas, pois Paula tem dúvidas dos sentimentos dela com Gustavo. Paula liga para Bruno para avisar que a carne está contaminada. Ele e Davi riem da situação. Márcia chora a morte de Mariana e Elias tenta consolar-a e ela o acusa pela morte da filha. Bruno avisa que Vanessa pode pedir bastante dinheiro por causa da carne contaminada. Ana Paula diz que não vai permitir que tudo que Rogério construiu seja destruído. Gustavo pergunta se Ana Paula tem tanta dúvida do que realmente sente por ele e se ela se importaria dele se casar com Cíntia. Gustavo pergunta a Ana Paula se ela prefere que ele se case com Cíntia para ela ser feliz com Rogério. Ele pergunta o que ela sente por ele e por Rogério. Ela diz que não sabe. Depois de muita conversa, ele a abraça. Mercedes chega e vê os dois abraçados e cheia de ódio diz que Ana Paula e Gustavo estão brincando com fogo e vão se queimar. Ana Paula pede que ela não se meta em sua vida. Ana Paula conta a Maria que Cíntia já sabe de tudo. Maria diz que se o resultado der positivo, ela não quer que Rogério faça algo terrível a Gustavo. Vanessa, irada, quer saber por que Rogério vendeu as carnes de gado com clenbuterol para os americanos. Cíntia diz que odeia muito Ana Paula e que o melhor é matá-la com suas próprias mãos. Vanessa, chocada, pergunta se ela está falando sério. Na delegacia, Ulisse chama Miguel de Cínico e pede que ele devolva o colar que Mariana estava usando. Miguel não sabe de que colar ele está falando. Maria não aceita o fato de que Cíntia vai se casar com Gustavo. No capítulo 64, quinta-feira, 4 de julho, ao ver Ana Paula, Elza pergunta se é Ana Paula. A moça diz que é a irmã de Vanessa. Elza chama de bastarda e começa a empurrar Ana Paula. Vanessa observa tudo com um olhar de satisfação. O americano que recebeu as carnes contaminadas exige que seja ressacido pelos danos. Gustavo conversa com Cíntia e diz que não pode se casar com ela. Ana Paula consegue convencer o americano que eles não são culpados pelas carnes contaminadas. Quando chega Elza, louca e começa a acusar Ana Paula de querer levar a família dela à ruína. O americano fica sem jeito com a cena. Vanessa pede desculpas por causa da atitude de Elza. Vanessa descobre o motivo da morte de Frederico. Vanessa chora ao saber que sua mãe matou Frederico ao trocar a medicação dele. Vanessa percebe que Elza está louca. Ana Paula reúne todos os empregados e avisa que alguém alimentou o gado com um suplemento Clembuterol. Ela pede a ajuda de todos para descobrir quem fez. Cíntia acusa Bruno de ter colocado o suplemento na ração do gado. Ele diz que pode ter sido Davi ou Elias. Gustavo insiste em saber se o que Ana Paula sente por Rogério é carinho ou amor. Vanessa chorando liga para Cíntia e diz que sua mãe está muito mal mentalmente. Ana Paula, furiosa, vai até o escritório e pede que Davi remova o bloqueio da água. Ela diz que vai até as autoridades. Maria pergunta o motivo de Cíntia estar tão preocupada. Cíntia diz que ela não pode ajudar por ser apenas uma empregada. Miguel sai da cadeia. Gustavo pede que Estevão descubra tudo sobre quem é o dono do rancho, a negra. No capítulo 65, sexta-feira, 5 de julho, Estevão vai até a casa de Vanessa e diz que descobriu que o rancho está em nome de uma das empresas dela. Ela diz que não sabia que Davi estava desviando a água do rio e Estevão avisa que isso é um crime. Ela fica preocupada. Ana Paula avisa a Rosaura que o teste de gravidez deu positivo. Maria recebe uma ligação de Rogério que pede para chamar Ana Paula. A ligação cai. Miguel e Dani se beijam. Consuelo bate na porta e Dani dá um beijo de despedida nele. Consuelo chama de assassino. Ana Paula avisa a Maria que está grávida. Doutor Ernesto mostra o raio-x a Rogério e diz que ele poderá fazer a cirurgia e, com sorte, poderá recuperar o movimento das pernas. Na fazenda, Cíntia pede a ajuda de Mercedes para fazer Gustavo esquecer Ana Paula. Vanessa pede que Davi remova o desvio do rio. Ele diz que não vai voltar atrás e que vai continuar desviando a água. Vanessa chega em casa e sua mãe conversa com uma pessoa invisível. Gustavo recebe os documentos do rancho A Negra. No escritório da fazenda, Bruno diz que está muito preocupado com Ana, pois ele sabe que ela está esperando um filho de Gustavo. Gustavo chega no escritório e Paula o avisa que está grávida. Gustavo diz que vai assumir o filho e Ana Paula pede que ele não faça isso, pois Rogério vai matá-lo e que se mataria caso ele morresse. Gustavo pega Ana Paula na mão, olha nos olhos e pergunta se por amor ou por culpa. Você gostou de mais uma novidade na novela que não podia amar? Então aproveita, já se inscreve aqui no canal e deixe o seu like. Também você pode acessar novidades lá no nosso site. O link está aqui na descrição, tá certo? Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti